Você com raiva me atacando e eu só com o mesmo controle Você sabe que a gente não tem moral pra viver o olho e o olho Com luz e duas fadas, se me escarrem, procurando o porte Estão dois corações, desculpando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com o mesmo controle Você sabe que a gente não tem moral pra viver o olho e o olho Com luz e duas fadas, se me escarrem, procurando o porte Estão dois corações, desculpando quem é o mais forte